Olá pessoal, eu sou Ricardo Pereira do canal Oxente Paraíba. Fiz esse vídeo em parceria com o canal Chico Abelha, o qual eu agradeço muito pelo espaço. Então quando eu fiz esse vídeo eu achei a cara do público de Chico Abelha. Então se você gostar, aqui em cima vai dar o link do canal Oxente Paraíba e se inscreve lá para nos ajudar. Então agradeço a Chico pelo espaço, um abraço a todos vocês e acompanhe o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui uma engenho de Almanjarra. É uma casa antiga, eu vou mostrar para vocês aqui essa casa, como era uma casa da zona rural, do sítio antigamente. Então vamos entrar aqui na casa. Então tem muita coisa para a gente visitar. Então deixa eu entrar aqui, logo de cara aqui já tem umas gaiolas que eram bem típicas. Porque essa aqui é uma casa de pó a pique. Era bem típico da... Vem aqui, o Chico Paraíba. Isso! Olha aqui pessoal, como era a sala antigamente das casas na zona rural. Tem muitos santos e ainda eu acho que ainda tem casas na zona rural que preservam isso aqui. Então olha só. O rádio na sala. O gibão ali, couro. Então muito bonito. Muito bonito mesmo. E aqui já tem as senhoras aqui, vestidas a caráter. Lindos olhos. Olha pessoal, aqui o quarto. Chega no quarto da casa aqui, ó. Quem já teve aí um quarto assim como esse aqui, ó. Coxa de... De pinico. Aqui o pinico. Olha a mala. Antigamente tinha esse tipo de mala que o pessoal guardava as coisas. Moratório. Então que aumenta aí quem... Quem tá gostando aí desse passeio. Conhecer como era na zona rural antigamente. Tinha que ter as fotos. Tinha que ter um oratório. Vamos chegando aqui na cozinha. A cozinha tinha candinheiro. Pilão. Ah, que legal. Aqui a mesa, ó. Depois tem tudo aqui, ó. Bolachas. Canjicas. Queijo. Sorras. E aqui é um... Esse tipo de móvel que você chamava de... Eu não lembro o nome desse tipo de móvel antigamente. Aqui, ó. A senhora lembra como era chamado esse tipo de móvel? Pitesqueiro. Pitesqueiro. Ah, esse era o pitesqueiro. Olha só. Ali é o que o pessoal chamava de farmácia, né? A farmacinha. Onde o pessoal colocava as... Escovas, colocava... Isso aí chamava o atagel. Atagel. É, atagel. Eu lembro. O atagel pendurava as panelas, né? Não. O que ele pendurava as panelas é o tripé. Ah, o tripé. É, o tripé ou... Esse madeirinho lá que é chamado de atagel. Atagel, copeira. A copeira é essa aqui. E aqui é a quartinha, né? Na quartinha não. A forma. A quartinha é essa aqui. A quartinha é essa. A quartinha. Também o pessoal conhece como moringa, né? É. E aqui o fogão. Só faltou aqui um fogão de... Fogão de lenha que é fora, né? É, mas esse é um fogão de lenha. E esse é um fogão de carvão. E lá o fogão de lenha tradicional. Esse aqui é o fogão de lenha antigo. Que bacana. Ah, esse aqui é o popula tripé. E o outro que botar assim é bateria. Esse daí é atagel. O outro que põe alumínio é bateria. Aí esse daqui é atagel e esse é atagel. Então é o atagel do tempero e o atagel do óleo, das xílias. E ali é a quenga, né? É, o quengo. O quengo, chama quengo. O que realmente é feito de manteiga de coco. A senhora sabe qual é a história desse aí? É, porque a história desse daqui é assim. A gente, quando era antigamente, não tinha uma concha. E não tinha como tirar a comida. Aí quando o fogão abriram o coco, Aí tirava com a mão, pegava assim, tirava com a mão. Enfim, deu um aqui mais inteligente. Pegou aí, fez o cabinho e pôs. O que tem o buraquinho é de tirar feijão escorridinho. E o que não tem o buraquinho é de tirar sopa, essas coisas que mais tem líquido, porque não fura. Aí esse daqui, ele já é furadinho, isso que eu fiz. E é o buraquinho do feijão. O que é o buraquinho? Estou aqui explicando o rapaz. Estou fazendo explicação para ele. Esse tempo todinho eu não perguntei seu nome. Qual o seu nome? Meu nome é Rosita. Rosita. Isso. Rosita, você já morou na zona rural? Já nasci e me criei no sítio. Então conhece tudo aqui? Conheço tudo direito. Isso aí, como a gente está explicando, esse aí é o fogão de lenha. Esse aqui é um fogão de lenha, porque esse aqui é um fogão de lenha, mas que esse é um fogão mais moderno, né? Esse era mais moderno. O fogão de barro. E esse aqui é um fogão de lenha mais moderno, que era mais para a Casa dos Vivos, mais moderno. Aí então aqui esse fogão de lenha, e esse é o fogãozinho de carvão. O fogão. Que era o fogãozinho de carvão, era isso. Esse aí é uma chama chaleira, né? É, esse aqui é uma chaleira que era... Era conhecido como bule também, né? Não, o bule aqui e ele está lindo. Ah, o bule é esse aqui. O bule é esse aqui. Esse daqui é o popular bule. Faz o café nesse, aí põe esse e esse vai para a mesa. Vai para a mesa. Que é o bule que vai para a mesa. E aqui a mesa está linda, né? Tem o quê? Pamonha. Tem pamonha, tem tapioca, queijo de manteiga, queijo coalho, solda, cocorote. Isso aqui é muito conhecido como cocorote, bolachas, tareco e cuscuz, que chama cabeça amarrada. Cabeça amarrada. É, que ele é feito no pano. Na casa dos ricos... Eu não conhecia. Esse aqui era o cuscuz, não, mas era feito na tampa. Era na tampa da panela. Aí chamava de como? Cabeça amarrada. Cabeça amarrada. Não conhecia. Esse daqui era a chaleira de fazer café dos ricos e o dos podes era esse. Quando começasse isso aqui, tinha uma asinha e fazia o café no fogo de lenha e põe no bolo. Aí depois foi onde surgiu essa. Surgiu essa daqui e assim sucessivamente vai surgir lá. Mas antes era feito nessa de barro. É porque essa de barro aqui é como comer a asinha dela, sabe? Aí depois, do cabeça amarrada, veio essa de cuscuzera aqui. A senhora morou em qual zona rural? Eu sou nascida no sítio 8 da água de Itaperuá. Ah, Itaperuá. Eu sou nascida em 58 da água de Itaperuá. Viveu tudo isso? Foi, vive tudo isso. Eu saí de lá já. A sua casa antigamente como era? Era de pó pique? Minha casa era de taipa, muito menos que essa. Era coberta de telha, sim, mas era também na varinha. O piso não era igual a esse. O piso era piso de barro batido. Esse aqui é de tijolo, né? De tijolo, é. A gente antigamente lá onde a gente... Antigamente não, né? Quando a gente morava no sítio, a gente já não tinha. A cama não era igual a essa cama aqui. A cama da gente era tipo cama de vara. Já me falaram? Ah, de vara já, já. Botafogo ia lá e faz a cama com o pendãozinho de H certinho e fica o laço da cama. Essa aqui é de bola? Não, essa daí é uma de tariscas, que a gente chama que ela é o tipo manuelina. Essa cama que tem aqui ela é barroca manuelina. Ela já é do tipo que a gente... Hoje em dia a gente chama... Era mais moderna, né? É mais moderna e era mais de gás que a gente chama torneada. Ah, torneada. Mas ela é manuelina. Se você olhar a madeirinha dela é manuelina. Eu gostei do... É, do... Da coberta ali. Ela chama... Aquilo era que chama de... Retalho. Retalho. Coberta de retalho, toalha de retalho. A da mesa também é de retalho. É de retalho também. A chita é o chitão e aqui é a toalha de retalho. O qual a gente fazia coberta da cama de retalho, toalha de banho de retalho, o lençol desenrolar de retalho. Sempre chamava o retalho. Por quê? Porque não tinha condições de comprar um tecido só e juntava muitas roupas velhas e tirava os pedaços que estavam inteiros para fazer o remendo um no outro para poder fazer um lençol de cama para poder ter como se cobrir direitinho. Quando era mais ou menos uma pessoa que tinha mais condição fazia de saco. Quando não tinha vai ao retalho. Aí hoje em dia retalho é moda, né? Retalho é verdade. E a questão de água? Como era a água lá? A água lá a gente fazia assim. Para a gente pegar água lá onde a gente morava a gente pegava água em cacimba, minador, que lá tem como chamar doido d'água minador cacimba. Cavava um buraquinho no chão ia cavando, 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 cavando e aquela água saia do chão. Aquele pouquinho d'água e a gente fazia fila de gente à noite para pegar água. Cada um pegava tantas latas d'água que era para a gente poder se manter água de beber água de cozinhar essas coisas era assim. De primeira a gente não entendia o que era uma irrigação de tirar água nas telhas no telhado e tudo e a gente não tinha condição de ter uma vida melhor uma condição melhor. Quando chovia tirava água de laje quando não era esse tipo de água que a gente tinha. E carregava na lata ou na cabeça? Não, galão tipo galão ou a gente carregava na lata na cabeça isso aqui. Contanto que hoje eu carrego uma lata na cabeça soltinha assim para qualquer canto e não me preocupo Ah, já está prática ainda. eu tenho prática com isso eu carrego para qualquer canto uma lata de água soltando a cabeça. Quer dizer que a senhora carregou galão ainda? Cheguei a carregar galão quando não era isso quando a gente tinha mais condição que a gente tinha na terra da gente tinha um campo de agave aí quando arrendava chamava de arrendar para cortar agave aí os meninos do jumento emprestava a gente para carregar água de ancoreta ancoreta de um lado ancoreta de outro era quando a gente tinha mais condição de carregar uma aguinha a mais porque põe na ancoreta mas se não era galão galão uma lata, outra lata e um pau e a gente carregava no galão Sua família era grande? Não a gente era quatro irmãs e um irmão só que o irmão o homem que nasceu o caçulo para trabalhar menos as irmãs e a mulher nasceram primeiro aí as irmãs e a mulher trabalhavam mais porque o caçulo era menorzinho aí nisso a gente que trabalhava mais a gente mulher E a sua mãe tinha parte de parteira ou era que ia para o hospital? Não foram parteira toda parteira em casa era minha irmã mais velha e eu foi mãe Leó isso eu lembro e minha irmã Rosenilda Rosineide não Rosineide nasceu em um hospital aqui em Esperança que foi na cerca de 70 e a gente tivemos que migrar para cá para ver se escapava aí essa nasceu no hospital aqui de Esperança no hospital geral de Esperança logo quando ela nasceu a gente voltando para lá e teve Rosilda e Dimas de parteira de novo foi da Ninassa Ninassa de Bernardo lá em Itaperuá em Itaperuá todos lá em Itaperuá ok a senhora lembra da comida que era essa mesma que tem agora ou não era como eram as comidas antigamente não a comida da gente era assim a gente põe milho desbulhava o milho aí põe de molho e faz no moinho aí fazia o curso de cabeça amarrada que não existia mas o moinho o moinho era tipo esse que a senhora tem aí na aqui o de bracinho não era o de pedra a gente chamava de máquina é a máquina de moemiga aí a gente moía fazia o cuscuz fazia o xerém fazia o angu fazia muitas das vezes outro tipo de comida sim porque a gente não fazia só o cuscuz fazia mais fazia o xerém fazia a canjica fazia tudo e não moía e a fuba a fuba a gente torrava o milho seco no fogo pila no pilão e fazia a fuba e também o arroz também o manguzá tudo era pilado no pilão o café contanto que até hoje ali tem um cafezinho que eu já pilei hoje torrava o café quando estava quentinho botava a rapadura e depois da rapadura deixava esfriar e melhor peneirava uma cinzinha em cima do fogão aquela cinzinha fininha botava o café quando o café esfriava sacudia a cinza do café quebrava e fazia o café chamava café morto no pau e era gostoso muito gostoso muito forte rendia muito era as comidas da gente fazia o cuscuz assim no pano pegava a manteiga da terra põe dentro o cuscuz quentinho aí aquela manteiga da terra depois que a gente extraia todo porque não tinha um tipo de carne carne era uma vez por mês quando meu pai vinha na rua ou quando matava uma galinha aí o que é que acontecia eu botava aquela manteiga da terra no cuscuz pegava uma vasilha e botava aquilo ali e levava pra roça pra gente comer na roça pra trabalhar que era pra poder a gente ter aquele lucro daquele milho aquele feijão aquelas coisas pra poder a gente ter o ano todo aquela comida ou se não a gente ia passar fome verdade é o tipo trabalhar no galho trabalhar já no goçado dos outros também pra isso me diga uma coisa mas o milho deixava de molho antes a gente pra deixar o milho de molho antes a gente põe uma panela de água pra ferver quando a panela tá fervendo a gente derrama o milho seco dentro o milho desmulhado seco e tira do fogo e põe reservado no outro dia ele amanhece inchado então é o que chama milho de molho ele amanhece reservado inchadinho aí pega aquele milho que já tá ali bem inchadinho escorre e vai moendo no moinho porque senão não consegue quebrar o moinho fica muito duro aí de lá fazia o os cuis que era na tampa de no pratinho com pano tem umas pessoas usavam também a tampa da panela pra fazer a tampa da panela é o pratinho e a gente sempre tem um pratinho daquele ali que usa no pano que era bem gostoso e aqui no pilão senhora fazia o café aqui o café o milho e lá o arroz senhora tá falando que já pilou aqui hoje café aqui ó já tem até um pouco de café pra que você veja aqui ó aqui o café já pilou já hoje já pilou já hoje fica bem fininho o pozinho que bacana maravilhoso que bacana que bacana esse cafézinho como eu já sou bem acostumado a pilar aí eu já pilhei ele pra casa ficar com cheirinho de café muito bacana viu que a senhora fazia e aqui o que a senhora fala aqui o que a senhora fala aqui dessa lamparina caminheiro que a gente chama caminheiro lamparina ou luz de gás querosene a gente chama isso daqui a gente faz esse pavio aqui isso aqui é de algodão colocava a carosena aí dentro coloca o querosene coloca esse pavio por aqui e a gente toca o fogo pra ser a lâmpada da casa porque não esse pavio é feito como a gente escaroça o algodão tira o caroço do algodão faz uma rodinha depois fura no meio vai enrolando enrolando e ele vai crescendo tipo uma trancinha faz uma cordinha e da cordinha faz um pavio pra pós e essa aqui eu não conhecia esse aqui desse é porque esse daqui ele é eu acho que bem moderno é uma coisa que fizeram modernizada que ele é assim é o mesmo candinheirinho tem uma luzinha aqui e aí tira bota o gás e o pavio esse é mais moderno é moderno e põe isso daqui isso aqui é até um tipo um vidrinho que botaram aqui pra fazer um candinheirinho moderno é uma coisinha mais recente não é do passado me fala me fala que esse aqui é o que esse é pra fazer chá esse esse daqui é eucalipto serve pra febre pra tirar dores no corpo fazia muito chá toda casa tinha que ter isso né toda casa tinha que ter isso esse eucalipto aqui porque isso aqui era o que era os remédios farmácia era isso era o telã da folha miúda o telã da folha graúda eucalipto cena muito assim muitos remédios mato cidreira capim santo essas coisas que eram os remédios que quando tava com andor fazia remédio dessas coisas não fazia remédio não ia pra farmácia era primeiro era muito longe a cidade muito longe as coisas aí ia se virando um remédio do mato bem que era bom melhor ter remédio farmácia hoje em dia é difícil encontrar as casas na zona rural esse tipo de coisa não quando tem as casas na zona rural o povo ainda usa muito é difícil encontrar uma casinha de tarde porque estão derrubando né é verdade mas que ainda existe esse tipo de coisa existe na minha casa mesmo eu moro na rua mas na minha casa mesmo eu uso muito remédio natural ah é bacana mastruz cidreira capim santo ou eucalipto mesmo na minha casa eu uso muito raízes e cascas a senhora falou que morava lá na zona rural Itaperó pra estudar como é que a senhora chegou a estudar? eu estudei pouco mas eu estudei pouco não foi por falta de interesse dos meus pais não meu pai tinha muita vontade que a gente estudasse porque ele era vinha de uma família que os pais não deixavam estudar meu pai trabalhou muito dentro de soldado-bombeiro mesmo sem estudo nesse tempo ele podia ser e ele tinha vontade que a gente estudasse e vizinho vizinho perto longe que a gente levava quase uma hora de viagem pra chegar no colégio aí tinha uma casa que o povo ensinava mas eu toda vida não tive cabeça boa pra estudo não eu sou inteligente em muitas coisas menos em estudo a senhora fez a FEC sério? a quinta sério eu fiz a FEC sério meu interesse mais era cozinhar meu interesse mais era viajar trabalhar trabalhar meu interesse mais era trabalhar minhas irmãs todas tem estudo melhor mas eu não tenho minhas irmãs tem estudo melhor eu não tenho estudo melhor mas a gente trabalhava de seis da manhã até meio dia meio dia a gente ia para o colégio mas eu nunca cheguei a meus estudos pra mim foi zero porque eu mesmo tendo interesse tendo vontade minha mente nunca deu pra chegar a estudo mas o conhecimento que a senhora tem é grandioso meu conhecimento é valioso como quem tem estudo com certeza eu posso confirmar isso me diga uma coisa na época a senhora criava galinha porco essas coisas pra comprar roupa no final do ano ainda crio não muito mas eu ainda tenho pouco eu ainda crio uns pouquinho pouquinho um pouco tem uns dois porcos uns dois bodinhos dois carmeiros umas galinhas de capoeira porque eu moro aqui em Campina mas eu não larguei a roça ainda não eu ainda tenho lá em Taperuá no sítio pequenininho minha irmã mora lá e eu ainda tenho uns bichinhos na época a gente criava guiné, galinha, porco, peru a gente criava vários nesse tempo vários bichinhos principalmente porco criava muito porco isso era pra vender no final do ano e comprar roupa e também pra manter em casa porque a gente na época não tinha condição de comprar carne aí quando chegava o mês de junho matava um porco e não vendia era só pra casa enquanto não acabava não tinha geladeira mas salgava amuqueava chamava amuquear que era pra fazer o tipo carne de som e ia comendo até acabar e do mesmo jeito o bode a galinha de capoeira o peru era final de ano em São João era quando matava um bicho pra deixar em casa e tinha fatura né nessa época comprar calçado um negócio assim que precisasse aí era fatura nessa época mas nessa época era difícil usar calçados ou a senhora usava aquela sandália apaiana qual era o tempo de roubo que a senhora usava na época não lá quando no tempo que a gente morava no sítio a gente era pequena nessa época até os anos 80 eu lembro até bem em 83 meu pai vinha na rua e quando meu pai vinha pra rua vendia um bicho um animal e vinha na rua e chegava lá e comprava chita chita do jeito que ele comprava pra mais velho eu comprava pra tudinho o mesmo pano era um só e fazia roubo do mesmo jeito do mesmo tamanho do mesmo igual pra todo mundo e um havaiana pra um e um havaiana pra outro tudo isso aí era a sandália que a gente tinha de usar até a gente se dispersar pra cada um trabalhar e ter sua vida mas era desse jeito era muito difícil era muito bom mas era muito difícil a questão de namorar antigamente os pais deixavam namorar como era? não meus pais não eram muito carrasco mas também não era fácil por causa que a gente tinha muito medo principalmente eu porque eu tinha muito medo de namorar um rapaz quando eu namorava um rapaz que eu sabia que ele não era de boa família principalmente eu eu não queria que eu tinha medo de sofrer e muitas das vezes quando eu vi que o rapaz era preguiçoso eu tinha medo de trabalhar com a vida dele quando eu vi uma mulher sofrendo muito eu tinha medo de namorar da questão de namorada que eu imaginava que o rapaz ia me fazer sofrer e eu ia ficar mãe solteira meu medo era isso mas meus pais não eram muito carrasco não porque meu pai era carrasco mas moderno um pouco minha mãe também minha mãe era um pouco mas graças a Deus a gente somos duas pessoas que armem pessoas de família graças a Deus senhora tem muita saudade daquela época dos seus pais principalmente tenho minha mãe morreu agora em 2019 eu morreu com 86 anos agora em 2019 mas graças a Deus o exemplo que ela me deu eu tenho muito orgulho do exemplo que meu pai me deu ainda hoje eu estava dizendo o exemplo que meu pai me deu uma pessoa que tem vergonha não apanha duas vezes em um só caminho e uma pessoa que tem vergonha ele só come um prato de comida humilhado se ele tiver de uma cadeira de roda que não puder sair do seu lugar ele coma do seu suor e o que ele puder catar com a sua própria mão coma um pão turbido catado na rua mas que seja do seu suor e não vá humilhação de ninguém isso já hoje eu estava dizendo aqui e graças a meu bom Jesus eu gosto muito de ajudar eu gosto muito de fazer o que eu posso para ajudar os outros para que Jesus me abençoe que eu nunca precise de dizer assim o que eu ganho seja para que não possa repartir com os outros o que a senhora acha da nova geração hoje dos jovens de hoje com relação ao seu tempo folgado muito folgado sabe por que eu acho folgado? porque até para comer ele se deita no quarto e liga para assim ah fala aí para que bota comida na mesa faça isso eu não gosto de pão eu não gosto de feijão eu não gosto de carne eu não gosto disso e ai do meu tempo quando a gente desejaria comer um pão e a gente nunca tivemos a gente desejaria tinha dia da gente desejar tomar garapa você sabe o que é garapa? que é só a água no açúcar e a gente não tinha e a gente não tinha e meus pais ainda diziam um dia você ainda vai ter e vai agradecer a Deus por ter porque nós não me damos porque nós não temos e hoje em dia eu vejo tem de tudo olha ele diz não eu não quero porque eu não gosto disso eu não gosto disso não gosto disso e no meu tempo a gente tinha vontade de gostar mas não sabia nem o que era e hoje tem de tudo e não sabe o que dá valor é verdade então tem muita gente que vai se identificar com a sua história e vai lembrar de tudo que a senhora está falando aí que é uma verdade eu também eu tenho saudade eu fui criado na zona rural e com meus avós e tudo isso que a senhora está falando aí eu também vivi e é verdade é muito legal saudade de brincar em cima das pedras saudade de subir em pé de planta comer frutas naturais em cima de pé de embuzeiro pé de cumbinha pé de caju jaca manga você tirar naturalmente e comer e outra coisa saudade de passar 10 minutos 20 minutos sentadinho caladinho com a educação escutar o vizinho mais velho conversar porque hoje em dia ninguém sabe o que é o vizinho ninguém sabe o que é o mais velho o menino chega aqui se a pessoa disser um negócio o menino liga algum palavrão com o outro não quer saber se é mais velho não quer saber se tem educação e os pais ainda dizem oh meu Deus mas meu menino é tão sabido não é sabido é falta de educação porque eles não dão educação e a gente tem educação se a gente estivesse aqui conversando e se meus pais estivessem conversando melhor de hoje e a minha menina tirou a salida da porta abaixava meu pai olhar e fazia assim pronto a gente já sabia ou a gente saia ou a gente ia pra xinxa é verdade e hoje em dia o menino passa no meio toma a palavra e o senhor está mentindo a senhora está mentindo não foi assim não foi assim em desaviação deles então a senhora acha que essa geração hoje que é folgada a culpa é dos pais dos pais dos pais que não sabem educar é os pais que não sabem educar pra os meninos não ficarem revoltados como é que o menino vai ficar revoltado se o menino nascer com educação ele cresce com educação que você pode ver que o palavrão hoje em dia o menino solta bonitinho não tem educação pra respeitar mas é ele porque o pai não sabe dizer não faça isso qual é o filho que olha pro pai e diz abenço pai desculpa dá licença obrigada e me desculpa eu me dei isso não é todo folgado faz o que quer e o pai acha que é certo hoje o filho mata o pai hoje o filho faz com o pai o que quer hoje o filho faz com a mãe o que quer filho estupra mãe mãe estupra filha pai estupra filha por quê? porque não dão educação aos filhos o celular ensina mais do que a família hoje em dia você olha o que eu estou ali dizendo hoje e analisa pelo passado que você teve aí você ama tá lá a mulher com o cachorro no braço meu filho meu bebê mamãe já vai e o filho como é que anda? arrastado num pacote aqui num carrinho aqui o filho o filho não sente mais o que é o calor do coração da mãe o filho não sente mais o que é o cheirinho da mãe e o filho não sente mais o que é o amor de uma mãe o cachorro sente o cachorro anda no banco da frente o filho anda no banco de atrás o cachorro anda no braço o filho anda naquela cestinha de pendurada debaixo do braço o filho é empurrado que nem que já nasce aleijado um filho já nasce aleijado já nasce deficiente com a cadeira de rodas que é aquele carrinho que eles empurram de primeiro nossos filhos até 4 anos de idade e a gente morria se lascava todo desculpa a expressão eu falei perdão se ferrava todo com o filho de pendurado no braço aqui a mãe dava de mamar o filho até um ano e andava com o filho de pendurado ali no braço o filho sentia o cheiro da mãe sentia o amor da mãe sentia o carinho da mãe sentia a mãe falar com ele hoje em dia tem filho que não sabe nem quem é a mãe porque a mãe sai de manhã chega de noite e os filhos dentro de casa a criada conhece mais os empregados do que o pai mais a mãe agora o cachorro conhece o cachorro quando o dono chega que vem subindo na ladeira da porta da sala o cachorro já faz assim porque conhece que eles são os pais agora os filhos não conhecem os filhos tanto faz o pai e a mãe que está dentro de casa quanto não conhece mais o celular do que o pai mais a mãe é verdade pode olhar você pode lembrar do que eu estou dizendo você chega no tamanho empurrando um carrinho ali com o menino dentro e ela conversando e o carrinho lá e pronto quando é isso é naquele cestinho do carro enfia no cotovelo lá e o menino lá dentro para lá é verdade o povo é capaz de carregar o menino de dentro e ela não vê agora o cachorro não o cachorro é meu filho meu bebê aí eu tenho um menino tão lindo um menino maravilhoso quando você olha o cachorro e os filhos por isso que os filhos hoje em dia não respeitam mais ninguém é verdade agora eu estava vendo aqui me diga essa corda que tem aí na sua cabeça era para colocar essa corda aqui é a popular corda que é porque fez isso essa corda aqui era a popular corda de quando a gente morava no sítio a gente pendurava banana 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 cortava as conchas de banana de vez pendurava aqui todinha e ali amadurecendo aí na hora do café aí pronto eu quero comer café eu quero comer minha banana no café da manhã não vou me sentar na mesa e dizer mãe me dê uma banana não eu vinha aqui tirava a linha se eu quisesse uma ou duas me sentava na mesa comia não se eu fulano vinha tirava a sua cada um tirava a sua eu pensava que era para colocar a carne aquelas tripas aquelas coisas a carne e a tripas é colocada acima do fogão porque aqui aqui não tem mas é colocada acima do fogão porque aqui é colocada a banana para amadurecer ficar docinha e ficar na espécie que todo mundo alcança e em cima do fogão era colocada a carne que era para defumar e a pintura do fogão não deixar pegar musco mas aqui era a porta da banana e aqui lá fora o que é que tem aí para a gente mostrar para eles tem como a senhora mostrar para a gente vamos aqui saindo aqui da casa ah olha eu gostei aqui já tem aqui o que a senhora estava falando ali cabra não era isso porque as cabra era posta assim nesse padrão as cabra era posta no padrão na porta da cozinha da casa porque quando era noite os ladãos iam buscar as cabras se você põe do lado de lá você não via se você põe do lado de cá você não via então ela era posta em frente à porta da cozinha porque se o ladrão viesse ver de noite você olhava pelo buraco da fechadura agora não agora a fechadura o buraco é muito pequenininho agora a fechadura deixa eu ligar aqui não não pode a fechadura agora ela é muito pequena não dá para ver mas primeiro a fechadura está lá para dar fechadura olhava pelo buraco da fechadura não via quem estava mexendo com os animais aí ali com a soca soca pelo buraco da fechadura mesmo eles assombravam os ladrões por isso que as cabras é posta na porta da cozinha essa aqui como está bonita aqui ó bem engordão amarrada né cada uma tem um cabritinho mas todos vão para perto da outra e aqui essa aqui era um forno isso da cozinha chama-se o forno de assar pão o forno de assar pão a boca dele é lá e aqui era onde põe o resto do material para assar e aqui a gente chama-se de varanda não, oitão era oitão não é oitão da casa oitão da casa aqui nós temos um fogão de lenha fogão a lenha que está aceso pessoal você já fez um cafezinho já fizemos um café já organizamos um cafezinho por aqui que pena que eu vim para cá a noite mostrar aqui pois é aqui sempre o forno de lenha ele sempre deve aceso é porque a gente está ali ela deixou o fogão um pouquinho mas está assim aqui era o fogão da fogo de lenha do fico que aqui era para pôr a madeira é resparência aqui que ele está largando aqui quase que tem muito e chupendo algum pouco aqui eram os dois potes de barro que ficavam aqui que era de tirar água de cozinhar aquele pote lá era de beber esse daqui era de cozinhar de lavar a louça essas coisas aqui novamente um quengo é novamente o quengo que é o quengo do pincar e aqui onde está esse milho aqui ficavam as carnes penduradas tipo assim para defumar era a carne pendurada para defumar e esse milho era popularmente toda a casa de Itaipa que se presta tem esse milho de pendurada para secar esse milho secava e assim que chovia plantava no monturo para dar um milho bom no monturo faz tempo que eu não faz tempo que eu não escuto essa palavra monturo 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 que é o mato de lá não é o quintal a gente chama quintal que sai a porta da missa e aqui é a máquina que a senhora falou é a máquina que eu falei que a gente moe o milho é porque aqui o convívio mantelário arrebentaram ela aqui colocava o milho aí essa aí eu já fiz quando eu morava no sítio eu já fiz aqui a gente põe o milho para fazer o xerê fazer a tanjim fazer a farinha fazer o amu fazer tudo esse milho aqui tem uma função muito boa para isso esse é o milho de pedra aqui colocava o milho coloca o milho aqui nesse buraquinho coloca o milho nesse buraquinho e o milho cai por essas duas partes aqui e vai aqui também para fazer também para fazer xerê e fubá milho seco essa aqui é com milho seco bota o milho seco aqui e ele cai aqui aí você vai pega o que cai aqui peneira e sai a massa de milho seco essa daqui é a massa de milho seco que bacana e aqui era os tamburetes né os tamburetes e quando o povo chegava eles trabalhando lá no fogo e conversando com a população que chegava olha tá linda essa réplica aqui de casa da zona rural amei e aí era o o quintal o jardim tinha aqui popular nítico que aqui hoje não tem mas no lugar desse bolo chileno isso aqui é um bolo de remédio bolo de remédio isso aqui é espada de São Jorge essa daqui é ela serve pra que? pra espantar o pessoal o povo diz que espanta mal olhado o povo diz que serve pra porque tem a de São Jorge tem a de Santa Bárbara essa é a de São Jorge aí no sítio mesmo esse ponteirinho aqui era plantado com o entro com o entro e aqui essa aqui é pinhão roxo o pinhão roxo serve pra que? o pinhão roxo serve pro povo rezar né primeiro povo rezar isso é pra mordida de cobra não ah pra mordida de cobra se uma cobra morde aí você vai pingar o pinhão em cima pra puxar o veneno da cobra será que funciona mesmo? olha funciona funciona mas se for uma cascavel também não funciona não funciona daqui a pouco vou mostrar ali umas cascavel aí pra vocês agora isso aqui no lugar desse bolo chileno quando é no sítio mesmo porque ele fica assim pertinho porque é melhor você colher pra pôr na panela e quando a gente usa água da panela e joga ali aí o coentinho vai crescendo vai crescendo aquele coentinho aí vai ficando bom é por isso que faz o coentinho perto do fogãozinho que lembra passaram muitos turistas já aqui muita gente que já viveu na zona rural e rever isso aqui essa réplica é bem muita gente tem muita gente que chega aqui chora muito porque eles que lembram muito o passado muito mesmo eu mesmo eu estou impressionado eu acompanhei as outras versões de um sítio mas aqui está completo mas aqui está perfeito cada dia que se passa está ficando mais doido cada dia que se passa está ficando mais bacana mais bom na janela me diga uma coisa na sua época a senhora não morava aqui na janela ou não? não, lá em casa a casa era tão pequenina que a gente não tinha muito uma janela não tinha, né? não tinha a casa da gente era mais pobre não tinha muito uma janela que era uma janela só pra quatro moças aí a gente não tinha muita janela a gente ficava mais no banco é, porque antigamente tinha uma mania não podia entrar quando o pai era muito ignorante os namorados não podiam entrar em casa então tinha que namorar na janela a moça dentro lá em casa era no banco meu pai sentava no banco e a gente sentava ao redor ao redor é meu pai nunca ia lá mas ele no banco e nós ao redor meu pai e minha mãe no banco e todo mundo ao redor do banco a moça a moça Amém.